Isso aqui é o Juazeiro do Norte, aqui os políticos querem aqui, muita poluição, os políticos querem isso aqui pra você, muito lixo, tocando fogo aqui uma hora dessa. O Juazeiro do Norte, a terra do lixo, continue voltando nesses ladrões que morrem intoxicados pelo fogo do lixão. O Juazeiro do Norte é um aparel E num